Nascido no interior Nascido no interior Nascido no interior, ano 99 Garoto, observador, tinha mó raiva de seus nome Criado pelo vô, criado pra ser doutor Quem sabe o engenheiro não apenas o cantor Quando criança não sabia que o mundo dá suas voltas O mesmo tira que me tira um dia vai fazer miscota Ele não fala tanto porque sabe é hora certa Crescido na rua, aprendeu, tá sempre alerto Rap me consome, tô rimando fácil Se não gostou some, tal que me zize Vê se não copia, o meu boot da Nike se copia Eu te corto e te boto no freezer Vou congelá-lo como o povo, parece que tá por eleger em Bolsonaro E Alexandre falou, até parece um pesadelo Neganha que tá, já que a coisa não tá boa Só no sexto a sonhar E eu sempre me lembro da defesa do Cássio Desacreditado, torci a provar se agora digo Que alguns não sabia Só o Corinthians que vestiu a camisa da democracia Sou só um palmeirense Feliz pelo título que mandou essa ideia É pra deixar bem claro, não gostei de ver na taça a mão do Bolsonaro E aqui tá foda pra nós, mas não pega nada E quem me dera dinheiro, mas o problema não acaba E quem me dera uma casa, e quem me dera sossego E quem me dera é fato, mas já já pede a rigo Flores, murchas, eu rego pra ver até onde vai Amor puro não se nega, nós somos todos iguais E pra quem fala demais, eu agradeço a revolta Aceita que a vida é bela, pega tuas coisas e se joga A ignorância faz parte da onda, mas logo passa Com meus amigos eu tô bem, com meus amigos eu tô em casa E com os amigos é só braço, com os amigos é só resenha Nós não é fogo de pára, nós somos a própria lenha E eu agradeço a minha terra, eu sou interior, sou samba Deixa neguinho de cara, porque os mané também canta E as meninas se espantam, porque os cara é fudido Eu não tenho troco no bolso e que se foda esses bico Eu sou cachorro do mato, onde eu tiver eu me viro Porque eu sou interior e é assim que eu sigo Porque eu vou falar, eu vou falar Você sabe eu sou interior, nascido no interior Nascido, 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 nascido hôôôôôôôôôôôôôô... 해서ia terska ta� mas todos fodidos vai ser foder vai ser foder vai ser foder é isso queira disciplined vais ser legal jesus queira te falar Tá bom, né? Vinheta, vinheta, vinheta.